Oi pessoal, olha eu aqui, Lida Tapoé, hoje eu vou fazer a abertura de caixa Hiroshima, é isso mesmo, Hiroshima, hoje não é Tapoé, hoje não é Natura, vamos de Hiroshima Vamos lá, sem mais delongas, que veio nessa caixa ali é pouca coisa, eu já entreguei algumas coisas também, viu? Ó, vem a sacolinha da Hiroshima, peguei pra mim essa tesourinha fininha, ó, tem a pontinha bem fininha, cortar a unha, muito útil, tá, um preço bem camarada O que mais, Lida? Peguei um pack desse pra mim, ele vem um quinto de agulha e vem essa pecinha aqui que agora eu esqueci o nome, que dá pra cortar a unha, cortar a unha, cortar a linha Pequenos conceitos, peguei um pra mim e dois foram vendas, que um é da Eliana e o outro é da Nalva, Nalva Braga, beijo Nalva Braga, beijo Eliana Tem que falar as duas, não vai ficar carregado, né? Aí, ó, esqueci o nome desse negocinho Ó, bastante agulha, vem essa pecinha aqui, que é pra gente colocar a linha no fundo da agulha, que é bem interessante Foram três kitzinhos desse O que mais, Lida? Um, como chama isso aqui? Um porta-rolo triplo, branco Olha só, que é da Eliana E esse aqui é da Roseane É um rolo, um porta-rolo e papel toalha E esse aqui, eu não lembro de quem é Que é um suporte pra colocar o ferro Vamos estar abrindo Se não me engano é da Vanessa Olha, ele tá transparente, ó Aqui coloca a tábua E aqui, o ferro Ele é um aramado Muito forte O que mais, Lida? Esse aqui é da minha vizinha, Gabi Gabi encomendou um Uma sapata para ferro Ele vai vestir o fundo do ferro, ó Pra não queimar Olha que fofo Material muito bom Gostei Vou pedir um pra mim No próximo pedido Pra não estar queimando o fundo do ferro, né? O que mais, Lida? Dois varal em aço São dez metros Esse aqui é da Eliana também Esses dois são dela A escovinha Multiuso Que é da Nova A Nova Braga E um Vamos chamar isso aqui, meu Deus Shampoo Pra colocar shampoo É um É um Esqueçam Suporte Você coloca onde quer Aqui tá falando de shampoo São duas dessas Pra colocar no banheiro No quartão Você quiser, né? E aqui vem os parafusinhos Vem o Esqueci o nome Essa pecinha aqui Pra tá fixando na parede Fica bem Organizado, né? Vou pegar uma dessa E esse aqui é uma Um castanho Malha Devorem Vamos ver É uma cor verde mútuo Esse É meu Gente, o tecido É uma delícia Olha Esse aqui é assim, ó Ele é bem largo E fica bem lindo Ó Fazendo pra vocês verem Olha que fofo Dá um caimento muito bonito E esse eu peguei Pra mim Ó Bem grande E ela tem uma ponta Vou mostrar pra vocês Na revista O tecido é ótimo Eu amei Olha esses Que lindos, gente Ó Amei esse daqui Bem comportadinho E o preço R$91,90 Esse também tá muito lindo Amei Se eu for tirar Todos que eu amei Só falta Cash Mas é um Mais lindo Que o outro Olha esses aqui Da Fabiana Carla Que fofo Esse preto Também tá muito show Dá o caimento Perfeito Esses vestidos, gente Eu tenho visto aí Acompanhada das meninas Também que faz A Rosila Tapoe Também faz Hiroshima Faz a abertura Da caixa Ah, esse aqui Também tá muito fofo Também gostei Desse Desse conjunto Aqui, ó Tá meio que desfocando Né, aí Tá lindo ele E o preço Tá ótimo R$67,90 E achei O meu custou R$80,90 Olha como ele fica Lindíssimo Bem soltinho Do jeito que eu gosto Pra usar com leg Tá bem lindo Tá vendo Amei Espero que vocês tenham gostado A caixa foi bem rapidinha Né Se vocês quiserem Entrar em contato 9122-1320 Faço caixinha Faço entrega pra todo o Brasil Hiroshima Natura Tapoe Boticário De tudo um pouquinho Meu canal devia ser de tudo um pouquinho Então, gente Foi só isso Beijo no coração A todos vocês Entra aí No canal Dá aquele like Se ainda não Se inscreveu Se inscreve Deixa aquele like Deixa um comentário E até a próxima Se Deus quiser Fiquem com Deus Beijo Tchau, tchau